Um estudo realizado no norte do Paraná revela que o agronegócio emprega mais de 35 mil trabalhadores diretos e contribuiu em 2023 com mais de 1 bilhão e 100 mil reais na arrecadação de impostos na região. Vamos ver mais detalhes da reportagem do Mauro Andrade. Recentemente foi publicado um trabalho demonstrando a importância do agro aqui na região norte do Paraná. Um dos responsáveis por esse trabalho é o professor Marcos, que fez a metodologia para este trabalho. Professor, satisfação? Qual a importância do agro após esse trabalho de vocês? O que demonstra o agro e a importância dele para a região de Londrina? Em primeiro lugar é bom a gente lembrar que tem muitas informações desencontradas a respeito da importância do agronegócio em determinada região. Normalmente cada um tem o seu próprio número e nós precisávamos identificar de maneira mais precisa e usando dados não só relevantes como dados oficiais daquilo que realmente pertence à cadeia do agronegócio. Então nós temos a nossa governança aqui em Londrina e que buscou naquelas cidades que tem alguma relação comercial com Londrina, seja na compra de insumos, seja na venda da sua produção, aquelas que tem realmente importância para a cidade de Londrina. Então detectamos aí uma área de abrangência com 31 localidades, cidades e vimos que realmente o agronegócio tem uma importância fundamental para nós. Há já visto que, por exemplo, só nessa região são 35 mil trabalhadores, nessas 31 cidades, 35 mil trabalhadores, onde nós exportamos 2,4 bilhões de reais só em 2023. Então isso dá a dimensão do grau de importância que tem para a região o agronegócio. Então percebe-se que a região tem uma aptidão para o agronegócio? Sem dúvida nenhuma. Evidentemente que a gente aqui nesta pesquisa, nós usamos o conceito de agronegócio restrito para não ser suficientemente abrangente, pegando supermercado e restaurantes, que tudo isso pode compor a cadeia do agronegócio. Essa parte não entrou? Essa parte não entrou porque não nos interessava. Nós precisamos entender quais são as empresas que produzem, as empresas que comercializam e as empresas que transformam os produtos do agronegócio, principalmente ligados aí à indústria. Então o que a gente observou é que nesta cadeia aqui, para esta região, ele representa 23% do PIB dessas 31 cidades. Então veja o quanto ele é representativo. Claro que algumas cidades onde o agro é mais preponderante, ela vai refletir muito mais, se eu sobressair, em algumas cidades ela representa 60%, 65% do PIB daquela cidade. Mas quando a gente olha a região nossa, levando em consideração o conceito de agronegócio restrito, nós temos aí 23% do nosso PIB dependendo desses setores. Professor, e para finalizar, questão de impostos, o que o Estado arrecada com o agro aqui da região? Olha, só para a gente ter uma ideia, para tributos federais, nós arrecadamos 880 milhões o ano passado. Em expostos estaduais, mais especificamente o ICMS, 300 milhões. Então nós superamos 1 bilhão e 100 milhões de arrecadação de impostos, somente considerando esta cadeia. Imagine se a gente conseguisse ampliar mais, quer dizer, se a gente olhasse o agronegócio amplo e não restrito, nós teríamos aí uma cadeia muito mais significativa ainda. Mas é importante a gente lembrar que esta pesquisa, ela é uma metodologia de pesquisa que pode depois ser replicada em qualquer outro ambiente do agronegócio e permite também que a gente faça uma comparação ao longo do tempo. Talvez essa seja a grande importância de a gente criar um processo metodológico que permita avaliar o agronegócio. Tá bom, professor. Obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, olha, esse trabalho recente, publicado recentemente, mostrando a importância e os impactos da cadeia do agronegócio aqui na região norte do Paraná, mais especificamente em Londrina. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.